Ai, eu vi aquele altar No meio da multidão Como eu fui ficar assim Há bem que me deixa louco Que me deixa louco Só de olhar pra mim Os teus olhos são como uma joia rara Que eu conheci Conheci Guadalajara Os teus olhos são como uma joia rara Que eu conheci Conheci Guadalajara Ensina a bailar Ensina a bailar Por esses teus olhos eu como o mundo sempre é cantar Ensina a bailar Ensina a bailar Por esses teus olhos eu como o mundo sempre é cantar Ai, eu quis sorrir alguém Não vai tu a passar Como eu fui ficar assim A ver quem que me deixa louco Que me deixa louco Eu sorriso ali Ai, morena Morena de Antalucía Que eu conheci Em Puerto Santa Maria Ai, morena Morena de Antalucía Que eu conheci Em Puerto Santa Maria Ensina a bailar Ensina a bailar Ensina a bailar Pelo teu sorriso eu como o mundo sempre é cantar Ensina a bailar Ensina a bailar Pelo teu sorriso eu como o mundo sempre é cantar Não vi alguém na multidão Nem me olhou nem me sorri Como pode alguém assim Que quase me deixa louco Que me deixa louco Nem me olhou pra mim Ai, galega Ai, galega De mi coração Que eu conheci Conheci En Puerto de Sol Ai, galega De mi, de mi coração Que eu conheci Conheci En Puerto de Sol Ensina a bailar Ensina a bailar Ai, galega Linda Que eu deixo tudo E comigo está Ensina a bailar Ensina a bailar Ai, galega Linda Que eu deixo tudo E comigo está Amor Eu tecnico Alativo Que eu deixo tudo Com eu. Você quer.